E aí, pessoal do LAD, tudo bem? Meu nome é José Alex, sou professor de matemática e vim aqui falar pra vocês sobre sistema de equações. Antes de mais nada, se inscreve no canal, curte, compartilha, segue nós lá no Instagram, no Facebook, enfim, esse espaço é pra vocês, ativa sininho, toda semana tem vídeo novo, tá? Aproveita aí. Galera, sistema de equações. Na aula passada, certo? Eu falei sobre equação de primeiro grau. Eu expliquei pra vocês alguns métodos de resolver essas equações. Hoje, eu vou trazer sistema de equações quando eles aparecem assim. São duas equações que vão estar com duas incógnitas. Vão estar com X e Y, né? A partir de duas incógnitas. Quando aparece esse sistema de equações, o que acontece? Eles aparecem com dois métodos que eu posso estar resolvendo o sistema de equação. O primeiro método, eu chamo método da substituição. E o segundo método, o método da adição. Então, são os dois métodos que eu vou estar ensinando nesse vídeo pra vocês compreenderem como consigo resolver um sistema de equação. Certo? Esse sistema, ele é praticado agora, mas vocês vão ver que ele vai ser muito usado em geometria analítica, pra descobrir as coordenadas, pra colocar num gráfico. Então, a gente começa a usar o sistema de equação um pouco mais centrado nisso. No entanto, o nosso foco é o quê? É conseguir aplicar e conseguir desenvolver os dois tipos de métodos. Bora lá, então? Então, seguinte, método da substituição. Tenho duas incógnitas, como eu falei, x e y, e preciso descobrir o valor dessas duas. O que eu faço? Geralmente, no método da substituição, eu pego a primeira equação e isolo uma das incógnitas. Deixo ela isolada. Por exemplo, eu vou pegar o x, vou isolar ele, x igual, e vou colocar o menos 2y junto com o 3. Então, vai ficar mais 2y com mais 3. Lembra que ele era negativo e ele foi pra lá positivo. E aqui eu consegui isolar o meu x. Certo? O que eu faço agora? Agora, nessa equação de baixo, 2x menos 3y igual a 5, vou repeti-la aqui embaixo. No lugar do x, eu vou colocar os 2y mais 3. Por quê? Porque quando eu substituo no x, quando eu coloco a substituição no x por isto, e eu acabo tendo apenas uma incógnita, que é o y. Então, por exemplo, o 2 está multiplicando o x, né? Então, eu vou colocar duas vezes, vou abrir um parênteses e vou colocar tudo o que eu igualei. Que são os 2y mais 3. E o resto eu continuo. Menos 3y igual a 5. Por que eu fiz isso? Porque agora eu consigo trabalhar só com a incógnita y. Por isso que o método se chama método da substituição. Eu substituo um valor pelo outro. Agora, o que eu faço? Um chuveirinho. Né? Um chuveirinho. 2 vezes 2y, 4y. 2 vezes 3, 6. Menos 3y igual a 5. Só repito. Agora sim, letra para um lado, número para o outro. 4y menos 3y é igual a 5 que já está nesse lado. E o mais 6 que passa para o outro como menos 6. Resolvo. 4 menos 3 é 1. Então, fica y igual a 5 menos 6 que é menos 1. E eu consigo achar o valor do meu y. Certo? Quando eu descubro o valor do y, eu já sei um valor. Ainda falta me descobrir o do x. Como que eu faço para descobrir o do x? Sabe essa equação que eu isolei? Eu vou pegar ela aqui, ó. x igual a 2y mais 3. E no lugar do y, eu vou colocar o menos 1. Que foi o resultado que eu achei dessa equação aqui. Então, vai ficar x igual a 2 vezes menos 1, mais 3. Então, vai ser x igual a 2 vezes menos 1, é menos 2, com mais 3. x igual a menos 2 com mais 3, 1 positivo. Descobrimos que o valor do y é menos 1. E substituí-lo aqui, o valor do x é 1. Solução. Aí a solução, geralmente, a gente põe assim. Primeiro o valor do x, depois o valor do y. E já era isso. Esse é o método da substituição. Eu poderia resolver essa mesma equação através do método da adição. Chegaria no mesmo resultado. Como que se funciona o método da adição? O método da adição é tu somar as duas equações. Tipo assim, ó. Somar. 4x mais 5x, mais 2y menos 3y, 16 menos 9. E somar. Só que o problema é o seguinte. Na hora da soma, tu tem que zerar uma das incógnitas. Tipo assim, ó. 4x, 5x, tu tem que zerar. Ou 2y menos 3y, tu tem que zerar. Tá? E ali, no caso, eu não consigo zerar nenhuma das duas. Se eu fizer 4 mais 5, dá 9. E 2 menos 3, dá menos 1. Eu não consigo zerar nenhuma delas. O que que acontece? Pra eu conseguir zerar, eu vou pegar o valor do y, que é menos 3, e multiplicar toda a equação de cima por menos 3. E vou pegar o valor do y de cima, que é 2, e multiplicar toda a equação de baixo por 2. Se eu fizer isso, o que que vai acontecer? Eu vou ter um novo sistema de equação. Menos 3 vezes 4, menos 12x. Menos 3 vezes 2y, menos 6y. Igual 16 vezes 3. Volta aqui, ó. 16 vezes 3. 3 vezes 6, 18. 1 sobe. 3 vezes 1, 3. 1 mais 1, 4. 48. A de baixo, só pra relembrar, vou multiplicar por menos 2. Tá? Sempre negativo ali. Bora lá. Menos 2 vezes 5x, menos 10x. Menos 2 com menos 3, mais 6y. Igual, menos 2 com menos 9, 18. Agora eu aplico o método da adição de novo. Somo. Olha o que acontece quando eu somo agora. Menos 12x com menos 10x, dá menos 22x. E aqui, ó, zera. Aqui eu não conseguia zerar. Eu tive que multiplicar o de cima por 3, e o de baixo por 2, para poder zerar e ficar só com uma incógnita. Isso é a técnica do método da adição. Igual 48 com mais 18. 48 mais 18. 8 com 8 é 16, 1 sobe. 4 mais 1 é 5, 5 mais 1 é 6. 66. 22 está multiplicando, passa dividindo. x igual a 66, dividido por menos 22. x é igual, aí se tu pegar por... 66 dividido por 2, dá 33. Vai ficar menos 33. Desculpa, 3, não é 33. Opa, só 3. Certo? Então, achei que o resultado é menos 3. Quando eu acho o valor do x, eu preciso achar do y. Então, eu pego uma das duas equações de cima, qualquer uma, não precisa ser exatamente o que eu vou pegar. Pego uma das equações de cima, por exemplo, eu vou pegar a primeira. Vou botar aqui embaixo, ó. 4x mais 2y igual a 16. E o valor do x, eu vou substituir lá. 4 vezes menos 3 com mais 2y igual a 16. 4 vezes 3 menos 3 é menos 12. Com mais 2y igual a 16. Letra para um lado, número para o outro. 2y igual a 16 mais 12. O menos 12 estava cá, passa para lá. 2y igual a 16 mais 12, 26, 27, 28. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 28 por 2. E 28 eu divido por 2, 14. Significa que eu estou achando o valor do y. Significa que o teu conjunto solução, primeiro vem o x, menos 3, depois o y, 14. Aí eu consigo achar os valores do meu x e achar o valor do meu y. Método da substituição, substituir o valor igualando uma das equações. Método da adição, eu consigo somar as duas equações para que eu consiga cortar uma das incógnitas e achar o valor de uma equação para poder substituir na outra. Os dois métodos são certos para resolver o sistema de equação. Tentem achar o melhor método para vocês e apliquem sempre na hora que vocês verem o sistema de equação com duas incógnitas. Certo? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida e comentário deixem aí abaixo. Muito obrigado, abraços e valeu!